Boa noite, pessoal. Sou o professor Douglas Falcão. Boa noite a todos os campuseiros, todo o pessoal da Rede Tego que está nos acompanhando, meus amigos. Eu estou aqui para falar um pouco sobre home office, inovação para educação, educação e trabalho. A gente tem discutido muito nesses últimos tempos sobre toda a mudança que ocorreu com essa pandemia que nos pegou de surpresa, na verdade. Então, nós que atuamos hoje com educação e mais propriamente na educação profissional, nós tivemos que nos adaptar de uma forma mais rápida pelo volume de alunos que nós temos no regime presencial de aulas. Então, falando um pouco dessa questão de pandemia, de como lidar com a pandemia, de como trabalhar com os alunos, de como trabalhar desenvolvendo os alunos para o trabalho, nós pensamos em fazer um planejamento, envolver os professores, envolver os gestores que estão nas unidades escolares, que são os institutos tecnológicos, para que nós pudéssemos lograr êxitos. Então, a gente acompanhou tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para que nós pudéssemos ter o melhor resultado. Então, falando um pouco de conceito de home office, nós podemos diferenciar aqui que o home office, na verdade, nada mais é do que o trabalho em casa. Porém, ele tem a ver com três tipos de arranjo de trabalho. O primeiro é um funcionário que é contratado por uma empresa e ele começa a trabalhar em casa diante dessa mudança situacional por conta da Covid-19. Ou ele é um freelancer que, na maioria das vezes, ele já trabalhava em casa e continuou trabalhando durante a pandemia. Ou ele é um empresário, um microempreendedor, que tem um negócio que funciona em um escritório na sua casa. Então, falando um pouco dessa questão de dados do Brasil, nós temos um dado aqui, que eu fiz uma pesquisa do Censo de 2010, em que mostrava que 10% da população brasileira, cerca de 20 milhões de pessoas, já trabalhavam em casa. Então, 20 milhões de pessoas é muita gente que já trabalhava em casa. Porém, durante a pandemia, uma outra pesquisa mostrou que 47% foi o aumento do volume de pessoas que passaram a trabalhar em casa. Então, esse aumento de pessoas que passaram a trabalhar em casa, ele houve um aumento de consumo também na internet, em serviços de streaming, entre outras inovações tecnológicas para a conectividade, como os aplicativos, como esse que estamos utilizando hoje. O Zoom, o Meet, dentre outros aplicativos. Vale destacar também, dentro dessas pesquisas que eu avaliei, a dificuldade que as pessoas têm em separar o tempo, o tempo de estudo, o tempo de trabalho e o tempo da vida pessoal, nesse momento do home office. Uma outra pesquisa que eu também avaliei, ela foi publicada dia 5 do 7, pela Agência Brasil, ela foi feita pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, com 1.600 pessoas de nível superior. Então, 70% dessas pessoas disseram que preferem continuar trabalhando em home office. Então, para algumas pessoas, principalmente as de nível superior, elas já têm uma facilidade de se adaptar com as novas tecnologias e esse regime de trabalho em casa. Foi o que nós pudemos perceber. Falando um pouco do que nós percebemos dessas perspectivas de educação e trabalho, nós percebemos que há uma necessidade e também já houve uma mudança nos processos de melhoria, não só na melhoria da forma de ensinar, mas também na forma com que as pessoas estão buscando o conhecimento. Então, há uma autonomia maior das pessoas no dia a dia de buscar conhecimento. Já que há um distanciamento social e as pessoas se utilizam muito da internet para poder se aperfeiçoar e realizar as suas atividades, já que não há possibilidade das pessoas se agruparem. Falando um pouco dos estudantes, houve uma mudança radical na forma de interação. Então, a interação entre professor e aluno, entre professor e colega, entre a sala de aula e essa ambiência. Porque sair do contato físico, sair da forma tradicional e ir para a forma virtual foi um impacto muito grande no dia a dia do estudante. Então, nós percebemos isso também, trazendo para a experiência do dia a dia nosso de trabalho aqui na Rede Tego, que foi uma mudança muito radical para os nossos alunos. Falando um pouco dos professores, eles tiveram um papel fundamental como heróis, pois eles tiveram que usar muito mais as metodologias ativas de ensino para poder reter a atenção do aluno, para poder agregar o aluno e reter o aluno cada vez mais nos grupos de trabalho, com que os alunos participassem mais das aulas, de forma mais ativa e mais consistente. Também nós percebemos um desafio muito grande, não só na educação, mas que reflete um pouco no trabalho, falando de educação formal e educação para o trabalho, mais focada em educação profissional. Podemos destacar aqui a desigualdade socioeconômica, que é um fator relevante e ele é muito excludente. Por quê? Se uma pessoa não tem condição de adquirir as ferramentas tecnológicas, seja um computador, seja um celular, ou adquirir um pacote de dados, ou uma linha com dados consistentes de tráfego de dados para a casa dela, fica complicado, ela está inserida dentro dessa sala de aula nesse momento de pandemia, que todos foram migrados para essa plataforma, nesse regime especial de aulas. Então, essas plataformas digitais acabou que expôs um problema do país com a questão socioeconômica. Nós percebemos uma fragilidade em um outro aspecto que eu separei aqui, que são as políticas de inclusão social, que elas não foram tão consistentes em um país de tamanho continental. Então, o que eu percebi? Nós tivemos relato na mídia, na grande mídia, de alunos que não tinham condição e pegavam seu celular e sentavam na porta de um açougue para poder acessar a internet e estudar. Ou outras situações de um celular para cinco crianças em fases escolares diferentes e horários de aulas, às vezes, que chocavam. Então, a gente percebe que isso causou um atraso, causou um atraso, causou um prejuízo no rendimento escolar. O outro aspecto que eu separei aqui é o preparo dos professores para esse modelo digital. Então, nem todos os professores estavam preparados. Então, foi um desafio e é um desafio para o Brasil. Então, migrar do regime tradicional de aulas dentro da sala de aula formal para a plataforma digital foi um desafio porque muitos dos nossos professores não estavam, de fato, preparados. Então, há uma percepção que a inovação da educação ela é muito mais além do que ter recursos tecnológicos, do que ter conhecimento tecnológico, do que ter infraestrutura e, de fato, inovar nas práticas. Então, as práticas vão desde a formação do professor que vai transbordar no aluno. Outro aspecto, falando de inovação, de prática pedagógica, que é percebido, a necessidade que há de construir no indivíduo, no aluno, agora falando, já que falamos um pouco do professor, construir competências no aluno, seja no pós-pandemia ou durante a pandemia, construir conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e nós percebemos que trabalhar as competências emocionais. Eu acho que, eu percebo que foi o mais sensível e o que nós vimos que foi o que mais fez falta durante a pandemia. Algumas pessoas tiveram mais dificuldade de se adaptar, outras não, mas as famílias em geral sentiram um impacto muito forte por conta do distanciamento, em como lidar com os filhos. Então, essa questão das competências emocionais, como lidar com a alegria, como lidar com a tristeza, como lidar com a distância, é uma outra questão que ela precisa ser olhada de forma global e constar no currículo escolar, seja na educação profissional ou seja, na educação básica, na educação regular. Outro aspecto que, falando de inovação, na questão escolar, nós percebemos que o planejamento e a organização, ele deve ser pensado para o futuro. Ele deve ser pensado, não para o momento que nós vivemos hoje, só o da pandemia, mas como a educação vai estar daqui a 20 anos? A pandemia veio e eu acredito que o Brasil evoluiu 10 anos em pouco tempo. Eu percebo que na nossa prática do dia a dia, na nossa rotina do dia a dia, de aplicar a educação, de planejar a educação, nós evoluímos muito. Mas como está isso no Brasil? Porque as regiões são muito distintas e têm realidades muito diferentes. Então, esse pensar, ele deve abranger todo o Brasil, toda a dificuldade do Brasil e por regiões. Falando de Goiás especificamente, nós temos realidades distintas aqui. Então, para inovar no planejamento e nas questões educacionais, para abarcar todas as situações, nós percebemos que há uma necessidade maior de identificar melhor quem é o aluno, a necessidade do aluno, pensar melhor na matriz curricular, pensar melhor no núcleo formativo do aluno, seja na educação formal ou seja na educação regular. Outro aspecto importante, falando de inovação, perdão, de inovação na educação, é a educação pensar nas demandas econômicas. Então, as demandas tecnológicas, as demandas econômicas, elas devem ser pensadas em todos os âmbitos da educação, em todos os níveis da educação, desde a educação básica até a educação superior, aos cursos de mestrado, de doutorado, pois há uma necessidade imensa no Brasil desse avanço tecnológico na educação, há uma necessidade de educação empreendedora também, de conciliar essas demandas de forma que gere desenvolvimento conforme a vocação de cada região. essa necessidade que nós temos percebido no nosso dia a dia e na forma que temos trabalhado na rede Tego. Eu gostaria também, passando para a próxima parte, de compartilhar um caso de sucesso na rede Tego. Durante o início da pandemia, nós tivemos um desafio muito grande, que foi migrar em menos de um mês todos os alunos da modalidade presencial para o regime não presencial de aulas. Então, nós demos um nome, uma sigla, na verdade, que foi o REAMP. E no nosso caso, especificamente da Regional 3, nós tínhamos no regime presencial mais de 5 mil alunos matriculados em três institutos tecnológicos em cursos de curta duração, que são capacitação e qualificação, e em cursos de longa duração, que são os cursos técnicos e superiores. E o desafio era, além de migrar todos esses alunos, era capacitar esses professores para trabalhar com novas tecnologias, seja Zoom, Meeting, ambientes de aprendizagem virtual, dentre outras ferramentas que propiciassem uma continuidade no aprendizado, e um monitoramento contínuo. Então, foi um trabalho muito árduo de dias e noites de trabalho, e também gerar ferramentas de monitoramento, gerar ferramentas de acompanhamento, migrar todos os diários para trabalhar e acompanhar esses alunos de uma forma mais ágil e eletrônica. E na nossa regional de educação profissional, nós tínhamos um outro desafio, porque nós temos um instituto tecnológico em artes, que é o ITEGO Labid Fayad. Então, temos alunos a partir de cinco anos de idade, que fazem desde balé até teatro, dentre outras expressões artísticas. E durante todo o momento desse primeiro semestre, que terminou, o desafio era manter esses alunos engajados, trabalhar com eles de uma forma integral, mantê-los motivados no dia a dia, e também, qual que era a outra dificuldade que nós percebíamos? Era como tinha um distanciamento, e nós trabalhávamos e trabalhamos com orquestra, como que nós conseguiríamos, por exemplo, realizar um ensaio. E nós conseguimos, por meio das plataformas digitais, realizar até apresentações musicais. Então, esse caso de sucesso que nós tivemos aqui, graças ao empenho de toda a equipe, ele demonstra que as tecnologias e essas inovações, elas vieram para ficar, que elas funcionam. a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação sempre nos apoiou como política pública de levar esse desenvolvimento, de inovar de fato em todas as regiões de Goiás, não só na regional que estamos atuando, que temos três institutos tecnológicos, mas também nas outras regiões de Goiás. Como principais pontos, eu acho que a gente pode destacar também não só a implementação de sistemas de monitoramento e avaliação, aplicação de pesquisa para poder avaliar como que foi o momento desse, o tempo desses alunos que vieram do regime presencial, do regime não presencial, qual que foi a expectativa deles, se foi atendida, se eles gostaram, se não gostaram. Nós fizemos essa pesquisa para poder avaliar e mensurar qual que foi a satisfação deles, e também nós tomamos alguns depoimentos de forma espontânea, por meio de vídeo, mensagens, para poder publicar em redes sociais. E aí eu separei o depoimento de duas alunas, que foi a Jeane Nascimento, do Cotec de Pires do Rio, e a Ione Cavalcante, também do mesmo Cotec, do curso A Arte de Falar em Público. Está publicado no nosso Instagram e, em suma, o relato delas foi que o curso A Arte de Falar em Público, que elas começaram a fazer no regime presencial e passaram para o regime não presencial, elas não tiveram nenhuma perca de qualidade. Pelo contrário, o curso propiciou a que elas tivessem mais autonomia, a que elas buscassem mais conhecimento, a que elas, por meio do YouTube e outras ferramentas, elas se dedicassem mais e se formassem de uma forma, ao final do curso, mais integral. Então, em linhas gerais, o que nós percebemos é que, ao final desse processo que finalizou no final de junho, início de julho, é que o processo funcionou, o processo dá certo e que nós percebemos que cada vez mais essas tecnologias vieram para ficar. Passando para a última parte, eu gostaria de ver se tem alguma pergunta, como eu estou sozinho, eu vou ver aqui no grupo, no chat, se tem alguma pergunta. se alguém tiver alguma pergunta, pode publicar aqui. Tem alguns amigos aqui que já escreveram, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? A Michelle escreveu ali que a migração foi feita em 15 dias, obrigado, Michelle, por lembrar. Parece que não tem nenhuma pergunta. Obrigado, Michelle. Parece que não tem nenhuma pergunta. Pessoal, então gostaria de agradecer a toda a equipe que nos apoiou durante todo esse tempo na construção desse trabalho da Campus Party. Gostaria de agradecer a todos os voluntários que nos assistiram durante o dia de hoje para que essa palestra estivesse no ar. gostaria de agradecer a Rede Tego, gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Muito obrigado também à equipe da Campus Party e que nós possamos continuar fazendo a diferença na educação, a diferença no mundo, que esse mundo pós-pandemia seja um mundo muito melhor e meu muito obrigado. Uma boa noite, pessoal. da Ferretá, vê, a próxima. Tchau, float-pandemia vós. O cherry de ringera